O combate ao tráfico de drogas ganhou reforço nesses últimos dias Cerca de 50 policiais participam da operação Sucuri Sucuri, por conta da característica da cobra Sucuri que ela mata sua presa, captura e mata sua presa por sufocamento A intenção da operação é esta, sufocar essa área que nós estamos aqui na Vila Jerusalém, com diversas formas de policiamento Os policiais iniciaram as rondas e abordagens na Vila Jerusalém em Zona Sul de Teresina, por volta das 3 horas da tarde de ontem e não tem previsão para desocupar a área O objetivo dessa operação é enfraquecer um grave problema social o tráfico de drogas A ocupação das áreas onde o tráfico de drogas é mais forte é um pedido da própria população A Vila Jerusalém, por exemplo, é um dos locais mais violentos da Zona Sul de Teresina A comunidade, mesmo sem gravar entrevista por medo de represálias espera viver num ambiente menos perigoso A operação Sucuri acontece em diferentes pontos da cidade Esse trabalho começou há oito dias na região da Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Teresina Durante esse período, não foi registrado nenhum homicídio Algumas viaturas ficam posicionadas nas entradas dos bairros e fazem revistas E os policiais ainda abordam suspeitos, tanto nas ruas como nos bares As abordagens não se distinguem do local Onde o pessoal é encontrado em atitude infundada suspeita, são realizadas abordagens Tanto na rua como em bares ou próprias vielas, né? Quando nós desembarcamos e seguimos a pé Na próxima semana, outro bairro receberá a Operação Sucuri Até agora, a polícia já apreendeu várias armas e materiais utilizados para a fabricação de droga Além de conduzir nove pessoas para a central de flagrantes O ponto de comercialização de crack acontecia nessa casa que fica na Vila Confiança, Zona Sul de Teresina Os policiais apreenderam pouca quantidade de droga porque os traficantes geralmente agem rápido com a chegada da polícia Também foram apreendidos relógios que devem ter sido trocados por crack dinheiro, armas brancas e sacos plásticos utilizados para empacotar as pedras do entorpecente Esse casal foi detido e encaminhado para a central de flagrantes Há um mês, os acusados haviam sido presos pela mesma acusação de tráfico de drogas Durante essa abordagem, um colocou a culpa no outro A informação que havia é que a quantidade de droga era uma porção bem maior Mas estamos ainda aí realizando uma busca com o cão, o farejador Ver se há a possibilidade de identificar um possível local onde esteja escondida essa droga Caso contrário, o casal será conduzido à central de flagrante e apresentado à autoridade judiciária para ser lavado o termo competente E aí E aí E aí